É galera, e o videão aí do torneio continua Tô aqui ó, com a minha mulher, com a Thaís O Leozinho, olha o Leozinho ali Fala oi Oi Galera ó, vou mostrar pra vocês Tô aqui agora pra apagar o documento da carreta e a placa que já chegou E olha que bacana ó, pra gente participar do torneio Eu tive que tirar essa guia aqui ó Imançu, tá vendo ó Imançu é uma guia de recolhimento aí pra mim poder pescar lá no estado do Mato Grosso Olha que bacana, eu tenho que tirar e eu tenho que pagar isso aqui Eu tirei uma guia mensal Tem anual, tem trimestral, tem embarcado, desembarcado Então você que vai pescar no Mato Grosso, procura saber certinho Você tem que ter uma guia como essa aí regularizando pra você pescar Aqui no nosso estado de São Paulo de quando eu pesco nunca ninguém pediu essa guia Eu sei que tem que ter também, mas nunca pedido aí pra gente Então, tamo dando prosseguimento aí no vídeo pessoal Correria aí Vamos ver se a carreta vai ficar pronta ainda hoje A gente queria sair de madrugada Mas não sei ainda se vai dar certo Tamo aqui na correria E o Leozinho tá aqui comigo ó Né mãe? Vamos? Show de bola É galera, vim aqui na Pesca Importes aqui ó Pra quem não conhece do meu pai aqui ó Lojinha de pesca onde eu trabalhei mais de 10 anos E vou pegar algumas tralinhas aí pra levar junto né Vou mostrar pra vocês aqui ó A loja, que bacana aqui Lembrando hein galera, vamos mostrar os bastidores aí Um pouco aí da nossa pescaria Olha que bacana, essa aqui Pra quem não conhece é a Pesca Importes né Vou escolher umas skins ali e vou mostrar pra vocês É galera, essa aqui é a minha tralinha de pesca Né, eu tô separando aqui ó Essa caixinha eu deixei livre Que eu vou agora lá no Josimarzão hein Vou lá no meu pai lá Ele vai me emprestar umas escona grande que ele tem Galera, esse campeonato geralmente que a gente vai Né, agora nessa época de abril Tá pegando muito peixe no fundo Então o que que eu fiz, eu reforcei bastante o jig né Tô levando bastante jig E a gente tá, geralmente os peixes tão saindo com iscas assim pessoal ó Iscas barbeluda Olha o tamanho da barbela dessa isca aqui ó Então, é, o que que eu tô fazendo ó Só pra vocês terem uma ideia ó Tudo isso aqui de isca eu tô deixando Eu não vou levar Olha o tanto de isca ó Tem muita isca Por que que eu não vou levar? Porque são tudo isquinha pequenininha Né, que a gente não vai usar lá Essas iscas aqui também eu vou deixar tudo Né, então eu tô separando umas iscas maiores aí Pra poder levar lá E ó o Leozinho aqui ó O Leozinho tá papando Tá papando amor É Você quer ir junto? Não vai Tô aqui ajeitando a tralha Nossa aqui ó Agora vamos lá escolher umas iscona Agora galera É Que hora que é Thaís? Umas oito e pouco galera O barcão nosso tá ainda na limpeza né O nosso amigo Edinho aí Ele não poderia pegar aí hoje Mas ele pegou aí de última hora E tá Tentando dar uma polida no nosso motorzinho lá E uma limpada no barco hein E tamo aqui ó Tamo acabando de ajeitar a tralha Vamos que vamos É galera Tamo aqui ainda Na saga aí pra gente sair pra Três Lagoas hein Tô com o meu amigo Edinho aqui ó O Edinho deu um trato da nossa embarcação aí ó Não vai deixar o bichão em sujo pra lá não né Edinho? Não de jeito nenhum Aí ó O nosso barquinho agora já ganhou uma limpezona aí ó O Edinho nosso parceirão pessoal Ele não podia pegar né Graças a Deus o Edinho também vive com a agenda cheia né Edinho? Graças a Deus Mas conseguiu dar uma encaixadinha na gente aí Uma ajeitadinha Uma ajeitadinha aí E eu galera tenho uma história muito bacana com o Edinho ainda hein Vamos fazer um videão Vamos contar ainda Uma vez tinha um puminho Nós ficamos aqui até 4 horas da manhã Ajeitando o puma pro evento Então Edinho mais uma vez aí Quebrando um Não é um gairo não É uma árvore inteira hein pra mim Obrigadão Altas horas Obrigado de coração E é isso aí galera Vamos continuar aí De madrugada nós vamos sair aí Pegar a carretona lá no Odine E vamos ver o que acontece aí hein Show É pessoal O barquinho já tá limpinho O Edinho aí Nas parceiras Foi um trabalho aí sensacional Né Tá limpinho 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 Vamos pro torneinho de barco limpo hein Ó o Fuscão Vamos pro torneinho de barco limpo Show de bola hein Chegamos aqui no meu pai Vamos pegar umas escondas do véio É galera Ainda estamos no dia 26 hein Estamos no dia 26 Já falei pra vocês aí né Vocês viram o decorrer do meu dia E como que foi corrido Né Fui catar o meu barquinho agora de pouco Né Pra Que ele tá limpo O Edinho deu uma força lá pra gente E olha aqui ó As escondas do Josimar Josimar pra quem não conhece Galera é meu pai Vou mostrar ele aqui pra vocês Ele tá aqui do meu lado Essa aqui é a tralinha De pesca de tucunaré Galera Lembrando né Eu falei já pra alguns de vocês A minha pesca galera Sempre foi o tucunaré Eu virei pescador de curvina Né Porque É Infelizmente A matança desse peixe Na nossa região Foi muito grande né E hoje eu vivo mais aí Da pescaria de Tucunaré De curvina Mas a minha paixão É isso aqui galera Essas esquinhas aqui Foi as que eu separei Que eu vou levar mais aí pra mim Tem rapala Ela tem zagaia Tem hardcorda E usuri Tem usuri barbeluda Shed Então eu tô levando Umas esquinhas a mais aí Meu pai tá aí Fazendo um empréstimo Consignado E pra mim A rapalinha E ele tá aqui galera Isso aqui pra quem não conhece É meu pai Os Josimar Pra quem não conhece Uma boa sorte É todo mundo aí Isso daqui é uma rapala Praticamente Nesse estilo aqui Ela era uma barbeluda Eu fiz ela Pra nossa região Quando era muito rico em peixe Eu fiz ela ali Aqui é fundo né E aqui eu fiz ela Uma superfície Cortou a barbela né Cortei a barbela Fiz no esmerilho E eu arrumei ela No Alima Daqui ó Olha aí Mostra aí Olha galera Vou mostrar pra vocês É a mesma isca O que o meu pai Tá querendo dizer aqui Pra vocês entenderem É que é a mesma isca É uma isca Aí considerável Muito boa Pessoal Da rapala Só que olha a diferença De barbela De uma pra outra Por que que fez isso aqui Porque na época A gente tava pegando Muito peixe na subsuperfície Então ele cortou Essa barbela Que ela vinha uns quatro dedos Aí pra baixo da água Com a isca Dessa daqui Eu fazia ela Fundo Que vem normal Meia água E fazia subsuperfície E conseguia fazer Até Uma Superfície Então é o A gente vai detalhando elas Mas em breve A gente vai ter alguns vídeos Aí o de ontem Eu vou estar mostrando Uns detalhes Essa isca aqui Essa isquinha aqui Olha o tamanho Da barbela dela Se você Aqui ela tá uma meia água Se você tirar um pouquinho Aqui Modular ela Com a lima Com a lixadeirinha Bem devagarzinho Você faz uma sub E consegue fazer Uma superfície também Então em breve A de ontem Vai estar mostrando Bastante coisinha Aí pra gente Que graças a Deus Nossa correria No dia a dia Não dá tempo De fazer muita coisa Mas em breve A gente vai estar mostrando Algumas coisas Show de bola Aí pessoal Dá continuidade Aí no nosso vidião Vamos ver como que vai ser Nosso torneião De madrugadinha Do dia 27 Eu vou estar saindo Para a gente buscar Nossa nova carreta Do nosso parceirão Odnei É galera Dia 27 Aí do mês de abril Tô indo agora Para Matão Na firma aí Das carretas Odnei Vamos trocar Nossa carreta E partir Para Três Alagoas Estamos saindo De Borborema Aqui agora Começando mais Um grande dia É pessoal Dando prosseguimento No nosso vídeo Hoje dia 27 Pessoal Dia 27 Já tô na estrada Saí de Borborema Estou a caminho Da firma Das carretas Odne Isso mesmo pessoal Se Deus quiser Estamos chegando Em Matão Logo mais Para fazer a troca Da nossa carreta Para a gente ainda hoje Partir para Três Lagoas Se Deus quiser Já já tô chegando Na firma do Odnei Vamos trocar Nossa carreta Vou mostrar para ela Para vocês aí Ela em detalhes E tenho certeza absoluta Que hoje vai ser Um grande dia Hoje é dia 27 De abril Acordei cedinho Vamos lá Pegar a carretona E ainda hoje A gente vai estar Em Três Lagoas Show de bola Vamos que vamos É pessoal E soube muito A neblina Graças a Deus Estamos chegando Na firma Do Odnei Dia 27 De abril Iniciamos nosso dia Bem de manhã E olha pessoal Olha como que tá A neblina A pista tá aqui Essa aqui é a Rodovil Washington Luiz O endereço do Odnei Eu vou deixar aí Para vocês Quem tiver afim De vir aqui Conhecer a fábrica Tirar umas medidas Fazer uma carretona Personalizada Top Que eu garanto Para vocês pessoal Que vocês não vão Ter dor de cabeça Essa carreta minha Que eu tô pegando Do Odnei Tá sendo a primeira Minha Zera Eu já tive várias Carretas dele Mas sempre comprando Um barco usado E sempre Eu dei preferência E pegar Uma carreta que vinha Infelizmente Essa última embarcação Minha Por ser uma Embarcação de grande porte Né Eu tive que pegar Uma carreta diretamente Lá da onde eu comprei Né E agora eu tive condição De poder vir aqui No Odnei E mandar fazer uma Carreta melhor Uma carreta que Suprisse As necessidades Minha Então é isso aí Tô aqui Agora chegando Na firma aqui Do Odnei E tô ansioso Pra ver a carreta Como que vai ser Show de bola Logo mais Estamos em Três Lagoas Vamos encontrar também Com o Daniel Daniel É um dos parceirões Meu Daniel A gente boa demais Pessoal demais Ele é de Serra Negra Provavelmente Ele já vai estar aqui Já também Vamos que vamos É galera Estamos aqui Em frente ao Odnei Aqui ó E aqui ó O parceirão meu Aqui ó Danielzão Danielzão Galera Daniel aí Pra quem não conhece É meu parceirão De pesca A gente já participou Um ano lá De Três Lagoas Infelizmente Ano passado Não deu pra gente participar E quem sabe Vamos até melhorar Nossa marca Biliscando entre os dez Tá bom Biliscando entre os dez Já tá bom Estamos aqui Chegamos aqui no Odnei E já já Vamos ir ali Conversar com ele Pra gente fazer Nossa troca Da carretona Mas pessoal Que show de bola Danielzão Tá aqui Já se encontrando Daniel vai levar Carreta antiga minha E eu vou embarcar aí O barco A gente tá aqui no Odnei Já já Vamos ver o que acontece É pessoal Chegamos hein Carretas Odnei Vamos trocar a carreta Olha quem tá aqui ó Ó o homem aqui ó Menegate A máquina A máquina Dos azulão A máquina De bebê cachaça É vamos que vamos galera Estamos aqui com o nosso barquinho Vamos trocar nossa carretinha Tão sonhada a carreta aí ó Pessoal essa carreta É uma carreta que me ajudou muito né Mas infelizmente Devido ao peso do meu barco né Meu barco é um barco muito pesado Então agora Vamos pegar Uma carretinha aí Da Odnei Uma carreta bem mais reforçada hein Vamos que vamos hein Vai acompanhando hein galera Vou mostrar pra vocês Aquela três laguas velhas lá hein É galera Olha o freio É uma disco aí da carretona Freio a óleo aí Como eu tinha mostrado pra vocês ó Olha que bacana hein É galera A Brabona ficou pronta aí hein Ficou show de bola Agora vamos fazer aí A troca hein Estamos tirando a carreta antiga Vamos agora colocar A nossa carretinha nova aí hein Olha que show de bola Que ficou hein Sensacional hein E já vai sair emplacada daqui hein pessoal É melegate Carretona aí ganhou Ficando pronta Ficando pronta hein Parabéns Você merece Olha o nosso parceiro O Odnei também ó E aí olha Show de bola Bichona aí tá firme e forte Ixi Galera Agora tá equipado Ele ia agradecer o Odnei aqui pessoal Ele abraçou a causa aí né Eu graças a Deus aí Tô trabalhando bastante Não tava com muito tempo de vir aqui Consegui ajeitar E o Odnei foi meu parceirão Que ele fez aí Pra mim aí só tem a agradecer E tamo junto viu Vamos ter certeza que Nossa camisa aí Tá bem vestida aí viu Vamos ligado mesmo hein Tá aí pessoal Carretona aí ó Agora tamo colocando aí Vamos partir pra Três Lagoas E quem sabe aí levantar um cara Aí não depende de nós né parceiro Depende do homem lá Como ele quer Vai dar certo Fala pra galera Como que é o nome da equipe Daniel Deus e nós Deus e nós galera Se Deus quiser A mesma né A mesma A mesma que fez a gente ficar em quarto lugar lá O ano retrasado hein Vamos que vamos Bora 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 Agora vai É galera Primeira aparição aí ó Da nossa trainha montada agora O barcão já tá em cima Já da carreta Deu outra cara né pessoal Vou postar a foto aí Antiga E como que ele tá agora Ficou sensacional hein Vamos partir pra Três Lagoas Danielzão Vamos que vamos hein É galera Enfim Vamos conseguir sair né Daniel Agora vai Agora vai ó Agora é o dia É 27 né Daniel Dia 27 de abril Agora é 11h30 galera Depois de eu ter levantado aí Né As 4 horas aí A gente agora vai conseguir sair de Borborema hein Então Vamos Ei Borborema velho hein Vamos sair da nossa Borborema hein Agora partir pra Três Lagoas hein Vamos que vamos É galera Olha onde estamos aqui agora hein Pereira Barreto hein Nós não apresentamos o focão aí Olha o foca aí com a gente hein Pegamos o foca lá em São José do Rio Preto lá E agora estamos abastecendo aqui ó Estamos chegando em Três Lagoas Estava acabando o petróleo Paramos aqui agora Vamos que vamos É galera Dando prosseguimento no nosso vídeo aí A ponte de Pereira Barreto hein Estamos passando a ponte de Pereira Barreto aqui agora Estamos chegando aí no nosso destino hein Falta 70 quilômetros Dentro de Uma horinha aí A gente está chegando em Três Lagoas hein Olha o tamanho desse rio galera Por isso que eu escuto muita gente falar né Que quando tem que atravessar de um lado pro outro A extensão aí é enorme 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 É galera Acabamos de chegar no destino aí ó Três Lagoas Olha que show de bola Pra quem conhece Três Lagoas Lá está a usina Olha que show de bola a usina Estamos aqui num condomínio Eu não sei certo o nome desse condomínio A gente veio aqui pra ver a rampa Isso é melhor pra gente descarregar amanhã Agora vamos voltar Vamos lá no lugar do evento lá galera Vamos que vamos Vamos que vamos Galera dá uma olhada na carretinha Carretinha tem até LED Olha que show de bola Parece uma nave espacial hein Ó Chegamos hein galera Três Lagoas velhas hein É galera Acabamos de chegar no evento O evento ainda né Vai ser mais a noite né A gente veio aqui só pra retirar os kits O Daniel tá ali retirando o kit Fala Menegate Ó Menegate aí ó Acabou de pegar nosso kitzinho aí E aí Menegate Mostra o que tem no kit pra nós aí Olha o nosso kit aqui galera Camisetona Camisetona nossa Ai 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 Show de bola hein Show de bola hein Aí ó As máquinas aí galera Isso aqui é um dos O maior prêmio do torneio É esse aqui galera Uma Best Boat Carretas Odney Tem um barquinho Apólos aí ó CLX Marfim TR Show de bola hein Hoje show de Lauana Prado Olha que bacana Mas a gente vai descansar Vamos pegar Vamos lá no hotel Nós vamos mostrar o hotel pra vocês também Isso aí né Menegate Vambora É galera Estamos aqui No hotel Tóquio Aqui em Três Lagoas Ó O hotelzinho chique Ó o Menegate Ajeita nas traias Nas traias Chama Chama Nas traias Estamos aqui ó Firme e forte Nem tomamos banho ainda Ainda é 10 horas da noite Comemos no espetaria Que tem aqui na frente Ó aqui ó Banheirinho Show de bola Isso aí hein Agora vamos dormir Hoje é dia 27 Amanhã é dia 28 Torneio Do nosso grande amigo Como que chama? Nelson O Nelson Nakamura Amanhãzinho aí E participar do torneião Do nosso Nakamura Amanhã hein Show Tchau tchau Hoje vai ter o torneio Nakamura aí Acabamos de acordar Vamos tomar o café da manhã Que é o hotel Tóquio Estamos aqui no hotel Tóquio Olha que bacana Nossa embarcação tá aqui ó Show de bola hein É até bonito de ver hein Olha os meninos aí ó Só ajeitando a traia É Já já vamos Já já vamos colocar o barcão na água E aí Foquinha Que os caras começam a sair de casa né É É Rapaz Agora prepara a sua É claro Foquinha ajeitando a traia aqui Ó o menegate O rei da vara hein Só preparando meus fuzil Saindo mais um dia aqui hein Comprimido? Não Comprimido? É galera Olha a entrada aí de três laguas Que bacana hein Entrada aqui do baldeário Segura aí tio Segura aí tio O Daniel pediu um remédio aí Pra moça Ele falou que amarguou a boca Amarguou a boca aí Meu negate Deu um remédio pra ir lá e falar pra você Eu acho que é aquele calor Esse que eu sou da parada Olha o chopão aí Shopping de três laguas Olha aí que toro que deu agora É galera aqui ó Estradona aí que vai pra Marina Aqui ó De três laguas Começando o dia 27 aí hein Torneinho hoje do Nelson Nakamura Galera aqui já tá descansada Descansou bem Foca? Opa Me dei hein Hotelzinho bom hein Hotelzinho bom Hotel Tóquio lá Menegate aqui ó Pensa num bicho que ronca É né Eu né Do céu Parece um porco Rapaz do céu O cara parece um porco velho Quero ver quando você acordou Do jeito que você tá roncando Parece que não tá roncando Vem que eu dormi sozinho O Menegate rapaz Que pegou um quarto pra mim Pra ele não entendi essa Tomando Foca não Foca eu peguei sozinho É Casale que fala É Casale É pessoal Olha o município Pessoal O município de Três Lagoas Eu sou encantado com ele né Por isso que a gente vem aqui também Preciso de esse evento maravilhoso Olha a estrada pessoal Eu sempre falo lá no meu município né Infelizmente a gente não tem Uma ciclovia como essa Olha aqui pessoal O risco de acontecer alguma coisa é mínima Eles tem uma mureta aqui ó Olha que ciclovia Show de bola Então isso aqui no nosso município de Corborema Infelizmente aí já tá um bom tempo precisando A gente não consegue né Fazer que isso aconteça Mas eu tenho fé que um dia vai acontecer né Pra embelezar o nosso município a cada dia que passa Estamos chegando aqui no município de Três Lagoas Chegamos ontem né dia 26 Hoje dia 27 vai ter o torneio Nelson Nakamura O grande evento principal acontece amanhã Dia 28 de abril de 2023 Estamos reeditando mais uma edição aqui Nosso grande amigo Foca aqui E o Daniel Minegat Antes da pandemia A gente conseguiu aí Chegar na colocação de quarto né Quarta colocação Entre mais de 300 embarcações E estamos aqui presente mais uma vez Editando essa edição Com meus parceirões aqui Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos desembarcar aqui É galera já bateu umas escolas né Estamos testando uns pontinhos aqui agora Almoçando no meio do rio A gente tá aqui no Paranazão aqui agora Ali é a usina de Três Lagoas Olha que bacana Estamos batendo um ponto no meio do rio galera Esse ponto aqui no meio do rio Dá 6 metros e 40 6 metros e 70 Já começa o torneião Nakamura em meio dia Só que é uma hora Pra trás pessoal Já marquei no meio dia De 27 Mas é 11 e 27 É galera Acabamos de voltar aí né Vamos ver o rio como tava Olha como que tá o evento aí ó Muitos barcos Muita embarcação Evento sensacional hein Liza Show de bola Chique E aí E aí E aí galera Show de bola hein Olha Lotado 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 É galera ó Dia 27 Vamos dar uma treinadinha de manhã Agora a gente tá aqui ó Olha que bacana Fazendo embarcação hein Galera Vamos falar essa embarcação aí ó Show de bola hein É galera Vai começar o torneio Nelson Nakamura agora hein Torneio principal é amanhã Estamos aqui ó Pegando a régua Torneio Muita gente já descendo Marinha do Brasil Presente aqui também Aê galera Rodrigão aí ó Acompanha nossos videão aí ó Vai sair na filmajão Mete o coro Rodrigão Minas É galera de Minas aí ó Acompanhando a gente Nas pescarias de Curvina também pessoal Ó a máquina do garoto aí ó Show de bola Boa sorte viu galera Boa sorte velho Aí ó Saindo aqui agora galera Torneião sensacional Galera de Minas aí ó Ó o barcão da galera aí ó Show de bola hein Vamos que vamos Vamos que vamos Menegado Vamos na coquinha Maravilha É galera Agora acabou de dar largada aí ó Estão partindo aqui hein Largada dada Vamos atrás dos azulão hein E a galera só tá entrando pro Paranação hein Esse lado aqui galera Tem um 3 quartos dele pra lá ó Mas a grande maioria Vindo pescar aqui no Paranação hein E é pra onde a gente vai também hein Vamos que vamos É galera Aqui na nossa frente aí Onde vocês estão vendo É onde o Rio Tietê Desemboca no Paranação Lá no fundão lá É o Rio Tietê E aqui onde a gente tá navegando É o Paranação É o encontro Dos rios Onde o Rio Tietê Desemboca Esse lado aí É o lado de Itapura E é onde a gente Desembarcou É lá atrás Lá Tem 3 lagunas A gente tá tentando Bater uns peixinhos Que tá difícil Não tá sendo fácil Mas estamos na expectativa Aqui hein Torneio na camura A boca fechada Raul Espalmado 40 centímetros 40 centímetros Número 54 Jonathan DeFrancisco Vamos lá Solta a nave Tá pegando certinho? Tá filmando mesmo? Vai, vai Pode ir E garoto Mais uma conta hein Show Show de bola É galera Primeiro dia Se encerrando aí Olha o tamanho Dessa nave hein galera Chegamos aqui no pier Infelizmente Não chegamos a tempo Não conseguimos medir Nosso peixinho Do torneio na camura Mas tá valendo Em torneio amanhã E aqui ó Aí o que você faz Com um caboclo desse? Ele pega um peixe O rio difícil Acerta um peixe bom Chega pra medir Depois do horário Olha que nave galera Que nave hein É galera Tô aqui em 3 lagunas Hoje ó quem que eu achei Aqui hein Tio assim Olha aqui rapaz O cara não me abandona Nem aqui em 3 lagunas Ó o corcelzão lá ó Verdão É um vagabundo mesmo né Valendo? Ó galera Tá valendo aqui Uma torre de chope hein Menegate falou que vai acertar aqui ó O bonezão aqui hein Vamos ver Vai Menegate Vem no meio Centraliza aí Cabeça pro lado Não, jogue Joga ela de lado Pode ir? Pode ir? Vai, vai 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 Depois eu quero esse vídeo aí Quase Quase 3 chances 3 pra 1? 3 chances Não pode ficar aí 3 chances 2 Vai perder o chope Será que vai perder o chope? Vai perder o chope Eu tô com sede Eu tava zoando Agora eu vou ganhar O homem é bom hein Viu Pega meu chope lá Pega o papai por favor Pega o papai por favor Por Borema Cerca de 7km Tem uma ciclovia no meio Sensacional E ali tá o evento A gente vai participar do evento Torneio de arremesso agora Vamos que vamos hein O homem é bom hein E aí pessoal Tudo bem? Conhece esse cara aqui Ó o bicho Um forte abraço aí pros curvineiros Beleza? Estamos com o Renan Zan aqui Renan Nakamura aqui Mandando abraço pros curvineiros aí De Borema e Menizão Se Deus quiser quem sabe Um dia aí com a gente Fazer uma grande pescaria Tamo junto hein Alô Menegate tá lá Na disputa aqui agora hein galera Galera Tamo aqui hoje Marção Cardoso De Borema São Paulo hein Hoje galera Estamos aqui Por causa do Marção Ele que apresentou Ele que apresentou o Daniel Aqui ó Pra mim Meu parceirão Esse é o padrinho É o padrinho da equipe É o padrinho da equipe Isso aqui hein Show de bola hein Marção Pode dar abraço pra galera hein Marção Aqui tá acontecendo agora O torneio de arremesso Pessoal Olha que bacana É um torneio de arremesso Esse aqui é o bicho Que a gente arremessa Tem que arremessar Lá nos boldinhos Olha que bacana Show de bola hein É o padrinho da equipe É o padrinho da equipe Daniel de arremesso Marime Tem precisão no arremesso Então faça a sua edição É gratuita É só fazer a inscrição E participar Lembrando também Que ali no estande Na Marime Está acontecendo um desafio É galera Danielzão Nosso parceirão aí Vai começar aí A final hein Após esse ciclo de arremesso Após esse ciclo de arremesso Vai ser acionado O cronômico Você tem dois minutos E o que vai fazer mais pontuação É o vencedor É isso Você tem ali ó O balde O balde vale Dois O balde vale dois pontos O ponto de baixo Vale um Em cima vale seis Dez e quinze Já foi um Para calibrar O Daniel já acertou De quinze Galera Para calibrar Ainda Na presquera Mais um Mais um Para calibrar Agora 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 vai ser acionado O cronômico Ele tem dois minutos A estratégia dele E onde vai acertar Separado Alguém Acionado o cronômico então Valendo Valendo então O Daniel Ele tem dois minutos Para montar a estratégia E fazer mais ponto Ganhar o que fazer Mais pontuação E aí Como é o que Não Não Foi Está na região Existe isso É galera, chegou o tão sonhado dia Torneão aqui da PTL Olha que show galera Que show Olha lá O tanto de embarcação Que tem aqui no evento É muito bacana Olha aí Hoje pessoal É um torneão É um dia meio denso pra gente A gente entra na água Com a expectativa de poder ficar entre os 10 primeiros Estamos aí Firme e forte Evento maravilhoso Bom dia Estamos aí Firme e forte Tchau 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 Música 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 Largada dada galera Agora cada um por si Torcer aí pra que a gente tenha um bom torneio Música 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 É galera, sente a emoção, olha a quantidade de barco que já foi, já saiu e olha a quantidade de barco ainda que tem Sente a emoção aí galera, levando um pouquinho dessa adrenalina para vocês aí E olha o tanto de barco ainda que tem lá para trás Hoje é a autoria principal, aqui vamos E olha o tanto de barco ainda que tem aqui Galera, olha que legal as gaiolas de tilápia Aqui no Paranazão, isso é o lado de Três Laguas Isso aqui são tudo gaiolas Aí de tilápia, muito bacana E galera, equipe 167, vamos fazer aqui a medição Boca fechada, rabo espalmado É, 33 e meio 33 e meio Vai pra vida Equipe 167 Equipe 167 Falta 4 aí Pra gente aí É galera, o nosso videão infelizmente vai acabando por aqui né É, eu não consegui filmar aí a final aí do campeonato A gente só conseguiu a captura de 1 Tucunaré né Sendo que teria que ser 5 aí pra gente conseguir fechar a nossa cota Mas é isso aí pessoal, o torneio foi sensacional É, foi sempre um prazer participar de um evento de uma magnitude É, desse tamanho né Que é de Três Laguas A gente conhece muitos amigos novos É, afirma a amizade longa aí De alguns outros amigos né É isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueçam de inscrever no canal Deixar o like, ativar o sininho de notificação Isso é muito importante Para que o canal cresça a cada dia que passa Beleza? Se vocês quiserem saber mais sobre o torneio da PTL galera A PTL tem um Instagram É só entrar no Instagram deles lá A PTL Lá tem lá a premiação E mais informações aí Sobre demais eventos Que irão acontecer aí No longo do tempo, tá bom? Um grande abraço a todos Mais uma vez Muito obrigado Aí a cada amigo aí Que ficou até o final do vídeo Valeu!